Salve, salve galerinha, Mapontes na área, mano, chegando para trazer novidades do mundo do Free Fire, mano, Free Fire atualizou aí com seu novo diamante royale, chegou aí já com o início do evento da tropa, né, que é da tropa da parceria com a Anitta, e também vamos estar falando como você vai estar pegando aqueles tokens, tudo isso nesse vídeo, então fica aí, já deixa aquele likezão para fortalecer e bora para o vídeo. Galerinha, entrando aqui já no Free Fire hoje, dia 23 de junho, você vai estar se deparando aqui com o banner do novo diamante royale que chegou, que é o conjunto seguidora da Lotus, mano, está muito da hora, está muito bacana, vou entrar aqui e vou mostrar para vocês, eu já peguei esse conjunto, está bem legal ele, cara, está bacana, mano, olha só, eu já fiz até umas partidazinhas com ele, se liga só. E voltando para cá, galerinha, também começou, né, hoje os primeiros preparativos do evento da parceria da Anitta com o Free Fire, que é a tropa, mano, você pode ver aí no clipe de abertura, aí já foi lançado lá no YouTube, né, lançou dia 21 esse clipe, mas já está aqui, ó, está passando aí para vocês verem, está muito bacana, mano, a única desvantagem que eu achei nessa personagem da Anitta é que ela não tem habilidade, essa é a habilidade dela, não tem habilidade, você vai poder usar qualquer outra habilidade com ela, mas vamos mais para frente aqui, galera, vamos falar aqui sobre esse evento também que chegou, chegou essa meia-noite também, que é a livraria da redação na loja, agora você vai poder comprar o livro, né, mano, esse livro aqui, você vai precisar para abrir esse evento aqui, você vai comprar direto na loja, tá, para a partir de 100 diamantes, você indo na loja, você já compra aquele livro para abrir esse evento aqui, e você, assim, está habilitando para você pegar as outras paradinhas que tem aqui nesse evento, mas o foco de hoje, galera, do vídeo é sobre este evento aqui, que é o Festival das Trocas, que chegou também, que atualiza o 4 horas da manhã, onde você vai estar pegando esse token aqui, que é o token Trovão, mano, tá, como é que você vai pegar esse token Trovão, mano? Tem aqui, nós temos as missões da redenção, que esse token Trovão faz parte do evento Redenção Univus, tá, então entrando hoje no jogo, você jogando aí com seu amigo, eliminando 3 oponentes, causando 100 de dano, percorrer 2.000 metros, jogar uma partida com amigos, como eu falei, sobreviver por 30 minutos, você vai estar coletando aí um total de 7 tokens, tá, são esses 7 tokens aqui, token Trovão, que você vai estar usando aí para trocar aqui no Festival das Trocas, por esse cabelo aqui, esse capacete, que vai entrar no lugar do capacete evolutivo, como que funciona o evolutivo, mano? Você vai estar com ele, ele inicia quando você pegar ele, você vai estar com esse cabelinho aqui, conforme você for pegando os capacetes, esse, no caso, capacete level 1, vai mudar para esse, level 2, vai para esse, e level 3, vai para esse. Lembrando que esse capacete é unissex, tá, então ele tanto faz para homem, como para mulher, depende do personagem que você estiver usando, você vai poder estar mudando aí, pegando, beleza? Outra coisa também que está chegando aí, né, que é a recompensa do dia 25 de junho, que é esse bannerzinho que eu estou mostrando, que é desse facão muito top, que vai estar chegando como recompensa. Além dele também, a gente vai ter também o evento de login, que a gente vai estar pegando a mochila, aqui justamente no evento aqui, redenção, tá, aqui temos aqui o calendário, ela está mostrando aqui que hoje, dia 23, né, chegou aqui o Festival das Trocas do Coleto, Festival das Trocas, coletar o token, para trocar por esses eventos aqui, tá, e no dia 24 para o dia 25 vai estar chegando aqui o novo modo redenção, ou seja, amanhã chega o novo modo redenção. E também o desafio de abate, onde você vai estar coletando mais token vinho, desses token vermelho, para você estar trocando lá na livraria da redenção, beleza? Muita gente não está sabendo também como entrar no livraria da redenção, vou estar mostrando aqui para vocês. Vale lembrar também, galera, que está rolando na buia minutos explosivos, que aí você está assistindo lá, você concorre a essa premiação que está aparecendo aí na tela, 30 minutos, você vai poder estar concorrendo essa porrada de prêmios que tem aí. Vamos lá, galera, agora deixa eu mostrar aqui para vocês onde vocês vão estar trocando o token vermelhinho lá, que a gente vai estar pegando a partir de amanhã, no evento redenção unidos. Você vai entrar aqui no laboratório, tá? E aqui, mano, muita gente está confundindo isso aqui, ó. Nós temos aqui roupa lendária e livro cromado. Entrando no livro cromado, isso aqui é o livro da redenção, que é aquele evento que a gente está fazendo, e esse aqui é o livraria da redenção, que já é o token vermelho que a gente vai estar coletando. No livraria da redenção é onde você vai estar trocando esse token vermelho que tem aqui, eu tenho 25 agora, que antes ele só estava na loja, e ele vai chegar agora para você pegar através do evento da redenção, tá? E você jogando ele, você vai trocar aqui os tokens, você vai juntar aqui no máximo aqui, começa esse primeiro aqui, se não me engano, acho que é 20, uma coisa assim, e assim você vai trocando até chegar aqui no máximo, que é esse gelo, né? E cada vez que você abre um livrozinho desse, você libera uma tentativa aqui para o livro, para a página cromada, mano, tá? Bem, galera, então esses são os vídeos de hoje, esse é o evento que está chegando. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa aquele likezão para fortalecer, e tamo quitando, belezinha? Então é isso, fiquem feliz com Deus e eu, ó, fui!